Kaido deve algo para Big Mom, algo que aconteceu há muito tempo, mas se tornou uma dívida vitalícia. Esse vídeo pode explicar tudo isso e um pouco mais, além de jogar luz na possível causa de por que Kaido é praticamente indestrutível, quem sabe imortal. Qual o segredo por trás da criatura mais forte de One Piece? Eu acho que eu descobri alguns pontos bem legais que vão explodir a sua mente. Que nem que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo bem informativo, muito legal, vamos viajar pela linha de tempo de One Piece. Resgatar alguns pontos interessantes sobre Kaido, Big Mom, Vegapunk e até o Jude, pai de Vinsmoke Sand, vai entrar aqui na jogada. Vamos desvendar alguns mistérios interessantes deixados para trás que Oda posteriormente vai acabar explicando. Eu espero né? Mas vamos tentar desvendar algumas coisas aqui porque tem muito sentido o que eu vou falar nesse vídeo. Antes aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações, me segue lá nas redes sociais e bora lá se divertir com esse vídeo. Por que Kaido deve a sua vida a Big Mom? Essa teoria vai apresentar muitos fatos, então você segura na cadeira aí para uma viagem pela linha temporal de One Piece. Sabemos que quando Kaido foi formalmente introduzido na obra pela primeira vez, foi especificamente declarado que ele foi capturado por seu inimigo e pela marinha 18 vezes. Embora não mencionasse especificamente quais inimigos o capturaram, o único a receber menção nesta introdução foi a marinha e o governo mundial, que o capturaram em algum momento da linha temporal de One Piece. Bom, ele escapou de todas as contenções, mas talvez isso não tenha acontecido sem a ajuda de alguém e já chegamos a esse ponto. Bom, nos antigos grupos dos Yoncos, quando Barba Branca ainda fazia parte dos Imperadores, foi-nos revelado que Barba Branca e Big Mom pertenciam a uma geração mais velha e Kaido e Shanks a uma geração mais nova. Dados esses revelados na One Piece Magazine. Bom, ambos são mais jovens e extremamente poderosos para fazer frente aos outros dois mais velhos. Por exemplo, na timeline de Shanks, em seu cartão Vivre Card Databook, por exemplo, a sua ascensão a Yonko aparece antes mesmo de sua visita a Luffy, onde ele perdeu seu braço. Apesar de não ser especificado o tempo, o fato de estar localizado antes desse encontro de 12 anos atrás, mostra que mesmo os jovens, tanto Shanks quanto Kaido, que fazia parte dos Rocks, eram absurdamente poderosos. Bom, então vamos lá, a Marinha e o governo colocam as mãos em Kaido em alguma dessas 18 vezes em que ele foi capturado. Poderoso e perigoso, prisões normais talvez seriam incapazes de conter ele e o que eles poderiam fazer com um monstro desse. Uma pessoa que pode virar um dragão? Bom, que tal usar o conhecimento de alguém e tentar replicar isso para estudo ou quem sabe uso militar. E uma luz de ideia surge na mente dos líderes do governo mundial que tal utilizar um certo cientista que havia sido preso por estudos proibidos sobre o fator de linhagem. Vegapunk, ele mesmo. Em algum momento, Vegapunk trabalhou ao lado de Vince Monk, Jude, e descobriu o modelo de vida conhecido como o fator de linhagem. Uma vez conhecido como um cientista brilhante, Jude, pai de Sandy, trabalhou ao lado de Vegapunk em uma equipe ilegal de pesquisa e desenvolvimento de armas há mais de 21 anos. E guarde essa data, porque sabemos que foi há mais de 21 anos, porque foi antes do nascimento de seus filhos. Juntamente com Vegapunk, eles foram capazes de descobrir os planos para a criação da própria vida, atribuída com o nome de fator de linhagem. Uma possível referência ao DNA. Quando o governo mundial descobriu isso, eles consideraram a pesquisa uma ameaça grave. Vegapunk acabou preso. Apesar disso, ele acabaria por emprestar o seu conhecimento ao governo mundial por razões ainda desconhecidas. Porém, o tempo bate perfeitamente. O governo mundial captura Kaido, algo que deve ter acontecido entre 40 a 21 anos atrás. E por que desse tempo? Porque sabemos que há 40 anos foi quando os Piratas Rocks foram desfeitos por Garp. E há exatos 21 anos, Jude estava sozinho já em seus testes genéticos com seus filhos. E nessa janela de 19 anos, Kaido pode ter sido capturado no exato momento que foi desfeito os Piratas Rocks. Ou quem sabe, em algum período quando ele decidiu formar os Piratas da Besta. Bom, aí as coisas começam a tomar rumo nesse vídeo. Em relação a uma pergunta de um SBS, Oda insinuou que Vegapunk pode saber o que as Akuma no Mi realmente são. Então, você tem um cientista brilhante que descobriu sobre o fator de linhagem em um dragão. Onde colocar os dois? Que tal em Punk Hazard? Que era originalmente um lugar para o governo mundial fazer experimentos secretamente. Manter tudo por debaixo dos panos. Em Punk Hazard temos dois dragões frutos dos experimentos de Vegapunk. E foi em Punk Hazard que Vegapunk também criou a fruta artificial do dragão. E para isso, ele usou o fator de linhagem, que é o outro termo para DNA. Com base nos capítulos recentes, aí sabemos que o Kaido tem uma Akuma no Mi do dragão ou é originalmente um dragão. Vegapunk, para criar esses dragões, teve que ter uma fonte de DNA. Talvez um organismo semelhante a um dragão. Se Kaido fosse originalmente um ou tivesse essa Akuma no Mi, faria dele o experimento perfeito. Ele forneceria essa fonte de DNA para a clonagem. O que reforça mais ainda é a placa de perigo em Punk Hazard que possui o símbolo parecido com a Jory Roger de Kaido e sua ilha de Onigashima. Por que a fruta de Momonosuke foi considerada uma falha? Como ele poderia saber se a fruta estava intocada? Bom, deve ter surgido outras frutas que realmente falharam no processo de criação. O que pode provar isso é que Vegapunk criou aquele dragão que Luffy e Zoro lutaram. Aquele dragão foi o décimo terceiro dragão que Vegapunk tentou criar e o primeiro que foi criado com sucesso. Dados confirmados pelo Vive Card e Databook. Ou seja, Punk Hazard serviu para diversos testes de Vegapunk. Incluindo um que nos liga diretamente a Big Bon e que Vegapunk falhou em conseguir terminar. A gigantificação. Exatamente, a gigantificação. Durante séculos, dados confirmados na obra, muitas das mentes mais brilhantes do governo mundial procuraram criar o processo de gigantificação. Mas nenhuma delas chegou a um grande avanço nesse desenvolvimento. A gigantificação é um procedimento para transformar pessoas nascidas naturalmente de tamanho normal em gigantes por meios de métodos científicos. Até hoje a versão aperfeiçoada da gigantificação foi considerada impossível de alcançar. É um processo muito procurado pela humanidade, talvez pelo governo mundial. O Caesar Clau observou que qualquer cientista que pudesse alcançar esse feito seria extremamente famoso e procurado. O uso mais prático da gigantificação é para fins militares. Mas de acordo com o Lao, a razão pela qual o governo mundial tem pesquisado esse processo é a capacidade de criar soldados gigantes. Se eles tivessem sucesso em fazer isso, eles teriam um exército que ninguém poderia enfrentar. E quem lembramos de ter o mesmo pensamento? Sim, Big Mon que queria um exército de gigantes para então virar a rainha dos piratas. E olha só que interessante, Vegapunk que descobriu junto com o Judy o fator de linhagem também tentou a gigantificação, mas mesmo ele não obteve sucesso. O porquê disso é que talvez os gigantes podem estar diretamente relacionados aos deuses do mundo de One Piece ou seres do espaço. Para entender melhor, recomendo que veja esse vídeo que está aqui no card, você vai entender muito bem. Talvez o DNA dos gigantes não é o mesmo que os humanos comum. Vegapunk tinha o fator de linhagem dos humanos, mas dos gigantes ele não conseguiu decifrar. Bom, agora chegamos ao ponto da dívida. Como Big Mon sabia de pesquisas de gigantificação extremamente secretas do governo mundial? E que tal se ela descobriu esses estudos durante o resgate de Kaidu da ilha de Punk Hazard? Essa poderia ser a tal dívida de Kaidu e Big Mon. Imagine você sofrendo experimentos nas mãos do seu inimigo. Algo pior até mesmo do que a morte. E nos Rocks, Big Mon e Kaidu tinham laços no fim de tudo. Talvez Big Mon lançou um ataque à ilha e resgatou Kaidu em uma última demonstração de amizade. Agora ele devia sua vida a ela. Nesse processo ela descobriu os estudos falhos de gigantificação. Caesar, após ser expulso da Maria e do governo por seus experimentos antiéticos, foi recrutado pela Mama para continuar esses estudos e realizar o seu sonho de ter uma festa do chá com a sua família de todas as raças no nível dos seus olhos. É bem provável que o Kaidu estivesse de alguma forma envolvido nos experimentos de Vegapunk no fim de tudo. Talvez por conta disso ele pode até mesmo ser resultado de todas essas experiências. Talvez ele nasceu como um humano normal realmente, mas em seus experimentos o fator de linhagem de seu DNA pode ter sido mesclado e alterado com outros, o tornando imortal e fazendo nascer a coisa, a criatura mais forte e viva. Então é isso galera, eu não acredito que o Kaidu seja algo criado totalmente, ele não nasceu em laboratório porque ele navegou com os rocks, temos essa informação, legal. Mas pode ser que ele sofreu esse processo de mesclagem de DNA de testes e mais testes, o tornando essa besta, essa criatura que não pode morrer, que não consegue se matar e por isso ele tem esse ódio, essa tristeza por tudo que fizeram com ele. E por isso ele quer fazer uma guerra para sacudir todo mundo. Tem toda a ligação perfeita, a linha temporal bate, Big Mom sabendo de um processo extremamente secreto e para ela saber disso ela teria que estar presente ou alguém teria que ter contado para ela. Nada mais justo do que ela indo resgatar Kaidu e vendo lá os experimentos. Cisa saiu do governo mundial, ela puxou, continua com os experimentos secretos na ilha abandonada de Punk Hazard. É isso, espero que vocês tenham gostado aí, o que vocês acham dessa teoria. Gostaram? Deixem nos comentários, quero saber a sua opinião. Manda like se você curtiu, compartilha com os amigos aí para eles saberem mais. Mas é isso, até os próximos vídeos, valeu por assistirem e fui. Manda like se você curtiu, compartilha com os amigos aí.